A feira mais gostosa do Brasil está acontecendo em Cachoeirinha, Pernambuco, a chamada Feira do Queijo. Amanhã é de quinta, 12 de outubro e a gente aproveita para parabenizar as crianças. Hoje também é dia de Nossa Senhora Aparecida, pessoal. Por aqui o queijo de coalho está sendo negociado. Está de quanto, jovem? É, está R$ 20,00. Eu cheguei agora e não sei exatamente qual o preço que está, mas já venderá R$ 20,00. Para quem compra a quantidade tem uma ajeitada ou é R$ 20,00 mesmo? Tem, tem uma ajeitada. Você quer deixar o telefone, jovem? Não, tem que vir à feira. No momento eu estou sem telefone. Quem quiser comprar, procurar? Por Erika. Pode vir para cá. Pode vir para cá. Hoje está de quanto o queijo, seu Juarez? Hoje está bom o preço. Hoje está de R$ 21,00, R$ 22,00. Meu colega já vendeu aqui, de R$ 22,00 também. Pouco queijo hoje na feira, Carlos. Pouco queijo mesmo. Quem quiser comprar hoje não tem muito Choriu, né? Não, não. Hoje o preço é esse mesmo. Tem que ser esse mesmo. Bater mesmo esse preço aí. Só dá para vender esse preço hoje. Quer deixar o telefone, seu Juarez? É R$ 81,00, R$ 85,00, R$ 73,00, R$ 95,00, R$ 20,00. Agora o seu queijo é diferenciado, né? É, é um queijo bom. Sempre onde eu vendo, ninguém reclama, não. Pelo menos até hoje, né? É. Até hoje ficou no grau, está no grau. Está dando certo. Está aqui, gente. Dependendo, ele disse que pode fazer R$ 21,00. E quem quiser comprar, tem que ver a cachoeirinha. Qual a média de preço aqui, patrão? Bom dia. Você quer comprar ou vender? Eu estou apenas perguntando o preço. O senhor pode informar? A R$ 22,00. R$ 22,00. O senhor quer deixar contato ou não? Quer deixar contato? Quer não. Obrigado, então. Girando direto de cachoeirinha. Qual a média de preço do queijo, patrão? Bom dia. É R$ 20,00. O senhor quer deixar telefone? Não, não tem. Meu telefone dá até roubar, roubaram. Eu não tenho telefone, não. É R$ 20,00 o preço do queijo hoje. Para quem compra a quantidade? É R$ 20,00 mesmo. A gente está vendendo aqui. Prego batido e ponta virada. É. E quem quiser comprar, qual o seu nome? É. Pode procurar. Busca. Está aqui, gente. R$ 20,00 e ele diz que não tem ajeitado. Bateu o prego e virou a ponta, né, seu boto? Ponta virada. Obrigado. Obrigado aí, viu? A feira está pegada, gente. E o Betinho Baiano está lá no Rio de Janeiro. Ô, Betinho. É, a Celê de Souza disse. Ô, feira gostosa. É, o doutor Pitoca hoje não veio não, gente. É, o doutor Pitoca aproveitou o feriado e certamente foi passear, né? O doutor Pitoca hoje não veio não, né, patrão? Bom dia. Bom dia. Aproveitou o feriado, né? Foi, foi rezar hoje. Foi, foi rezar. Descansar um pouquinho, né? E o queijo está de quanto? O queijo eu estou vendendo de 20. Esse é o mussarela. Esse é o mussarela, eu estou vendendo de 24. 24, com o queijo. Telefone em contato, patrão. É, 87DDD 981 536607. Falar com o doutor Pitoca. Quem quiser comprar um queijo bom, né? Só ia falar com o doutor Pitoca que está tudo ok. Pega lá, manda o vem, fica olhando. Bom dia, vei. Bom dia, major. Eita, major, chegou isso aí, major. Tem um bom dia, major, para a Grestina. Bom dia para a Garanhuns. Ô, amiga J.K. de Garanhuns. Tem um bom dia do velho do feijão. Então, major, fava aumentou, major. 12 real agora, major. Que fava linda, major. Boa demais, major. Feijão do Rosinha, major, continua 8 reais. Feijão do bom aí. Freveu, está cozinhado. Então, tem um mulatinho, 8 reais. Feijão mulatinho. Feijão de corda, sempre verde, major. Está custando 8 reais. Preto é 7, major. O melhor feijão de nossa região do Brasil. Então, major, tenha um bom dia para Rio de Janeiro, Recife, Maceió. Palmares. Alô, meus amigos de Palmares. Tenha um bom dia aí. Sanharó. Alô, Sanharó. É de terça a 8. Estou indo aí. Estou aí em Sanharó, meus amigos. Então, bom dia, pesqueira. Alô, meus amigos de pesqueira. Alô, meus amigos. Aquela feirinha de sábado. São Caetano. São Caetano. Alô, São Caetano. Gordinha aí de São Caetano. Tenha um bom dia. Bom dia, Lagedo. Bom dia, Garanhuns. De novo. Bom dia, Pau Amarelo. Eita, onde moram meus primos. Ah, é. Bom dia, Correntes. Aê, major. Tenha um bom dia aí para Caruaru. Meus amigos de Caruaru. Tenha um bom dia. Bom dia, Lagedo. Já disse. Bom dia, Lagedo. É. Bom dia, bom dia, São Bento do UNA. É, major. Estou me procurando em São Bento. Você tem que comparecer sábado. Sábado eu estou lá em São Bento, major. Tenha um bom dia para meus amigos de São Bento. E meu abraço para vocês todos, meus amigos e minhas amigas. Tenha um bom dia, major. E aproveitar e mandar um bom dia para as crianças, né, velho? Um bom dia para a criança, o dia das crianças. Alô, minhas crianças do Brasil. Reza por Deus para o modo de acabar com essa guerra, major. Ô, meu Deus, que crueldade. As criancinhas novinhas, será que chega lá? A faixa de 80 anos. É. As criancinhas que nem essa, major. Ave Maria, major. É, major. É uma criança um pouco crescida, né, velho? Essa criança, major. Está nascendo dentro agora, major. Ainda está bangando o bichinho. Olha lá, meu querido Brian. O Brian está lá no Rio de Janeiro. E o pessoal aqui vê o de onde, padrão. Bom dia. A gente somos de São Caetano. Quero mandar um abraço para o meu cunhado, Gilvan. Que Deus abençoe. Feliz dia das crianças, lá em São Paulo. Olha, quem são aqui? Minha cunhada e minha esposa. Vai. É o contrário. Já veio para cá, não? Alguma feira? Muitas, muitas vezes. A feira do queijo de cachoeirinha é ótima, né, senhor? Ótima. Essa é aquela que comprou o cunhão do boi. É o cunhão do boi. É o cunhão do boi. Bora comprar o queijo, hein? Vamos comprar queijo. O preço hoje está salgado, viu? Está bem salgadinho. R$ 21,00. Mas chegando no final de ano, né, senhor? É. Final de ano vai dar R$ 30,00. É verdade. Mas tem que comer, né, padrão? Tem que comer, tem que comer. O queijo aqui é muito gostoso, muito bom. É cachoeirinha, né? Cachoeirinha é a terra do queijo. Olha lá. E vamos falar de queijo. É Inês Furtado. A Iracemaria disse, opa, queijo é uma delícia. É, e o William está carregado de queijo, pessoal. Aqui o movimento não para, né, William? Pode parar, não. Mesmo no feriado nacional. Graças a Deus. Estamos aí, o Edênio. E como é que está a feira de feriado? Está naquele jeito. Hoje está razoável, como diz o outro, né? Mesmo passei o feriado, estamos trabalhando. Graças a Deus está tudo certo. E quem quer comprar queijo bom, está aqui, né, William? Temos aí. Rapaz, o desidratado é baratinho, né? Temos sim aí, ó. O chipzinho do Reinaí de R$ 6,00. Qualho para volante de R$ 5,00. Manteiguinha. Tem mais manteiguinha de R$ 9,00. De R$ 18,00. Temos de R$ 10,00, R$ 10,00, R$ 15,00. Tem mais tabinho de frio, assim, ó. Show. De R$ 8,00. Para volante de R$ 20,00. O pé está custando R$ 7,50, R$ 15,00. E daí vai R$ 16,00. Kit de R$ 20,00. E aí estamos. Pelo menos até o momento o aumento não chegou, não. Não, é. Estamos aí. Estamos segurando, graças a Deus. Está tudo certo. E o contato DDD é 8791-93-5340. Quem quiser entrar, comprar os produtos nossos, é só entrar no Zap e estamos aí para vender. E o final de ano está chegando, né, William? Está chegando. Estamos chegando com novidade também. E quem quiser comprar um queijo bom, se antecipe, hein? É só procurar a gente. Olha lá, pessoal. É queijo de qualidade. É verdade, Iraci Maria. O Edson Bezerra disse, ô rapaz, fiquei com água na boca. E o Carlos Antônio disse, essa feira não tem igual, não. É, e vamos seguindo por aqui, pessoal. Tudo bom, meu amigão? Aí é 25 quilos, 25. Queijo de manteiga, top de linha. Todos os tamanhos, de raspa sem raspa. Qualidade de luxo. 25. 25 quilos, em quantidade tem mais um precinho. O número é esse aqui, ó. DDD é 8796-77-6430. Quem quiser comprar, fala... Com o Salomão. Tem uma ajeitadorzinha, né, Salomão? Tem na hora. Quem se ajeita é nóis. Tá aqui, gente, 25. 25 queijo de manteiga, agora ainda. Olha lá, Gilson Barbosa. É, Socorro Rogueiros, o queijo é de qualidade e com preço bom. Top de linha. Corra de luxo. Pra quantidade, aí aqui tem uma ajeitada. Aí aqui tem uma ajeitada em meio, viu? Tá certo. A gente tá direto de Cachoeirinha. Hoje é dia 12 de outubro, pessoal. É o feriado. Elinaldo Ferreira. E o Sérgio Amário disse, ô feira gostosa. O Bruno Alves disse que tá até com água na boca. Aqui também tem mussarela, pessoal. Tá de quanto mussarela, padrão? Mussarela tá 28 reais e um quilo, amigo. Pra quem compra a quantidade? Já é o preço de atacado, já. E o prego foi batido. É, o prego já foi batido, já. E a ponta virada, né? É, desse jeito. O que que tem mais aqui? A gente tem o ovo de capoeira. Tá 25 reais a bandeja. Tem a manteiga cremosa, manteiga de fazenda, que o pessoal chama. Tá 6 reais uma unidade, 200 gramas. Tem a manteiga de garrafa, já acabou. Tem as linguiças, tem a banha suíde, picanha de porco, clombo de porco, tudo aí. Quem quiser comprar o telefone? DDD 879-9185-8217. Fala direto? Fala direto com o Suel. Entrega também fora daqui, Suel. Entrega Caruaru e Maceió. Quem quiser comprar, pode ligar. Quem quiser comprar, pode ligar, faz o pedido e a gente entrega na porta. Tá aqui, gente. É o queijo de mussarela. E tem mais queijo de coalho. O meu querido Ari tá direto de Cupira, Pernambuco. O Ari tá na retífica Age. Aqui tem um queijo delicioso e tá de quanto? Bom dia. Bom dia. E o de coalho é 22 o quilo. E o de manteiga, aquele padrãozinho, só que é um preço só, é a 19. Não tem chorinho não, né? Não, esse é um preço só. Pra quem compra a quantidade? Tem ajeitado no de coalho? A gente tem uma conversa, né? Tudo vai com conversa, né? É verdade. Quem quiser comprar, tem que me procurar. É, procura aqui na feira. Muita gente diz, mas cadê o telefone? É verdade, é. Mas eu acho melhor aqui, porque eu não tenho muita quantidade. Aí pra eu ligar, precisa, né? Eu quero todos os quilos, eu não tenho. Então eu tenho muitos freguês aqui na feira. Então quem quiser da minha mercadoria, procura aqui. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar, tem que vir na feira. E a feira do queijo é uma delícia, pessoal. Aqui também tem o queijo de manteiga. E o pessoal tá comprando por aqui, ó. Hoje tá ali quanto o queijo, padrão? Bom dia. Pega quanto, né? Trinta e seis. Trinta e seis. Trinta e seis reais aqui, gente. Trinta e seis. Passa o contato padrão. Oito, um, nove, noventa e dois, três, três, oito, nove, cinco, dois. Tem um ajeitado ou sem ajeitado? Esse preço é pra quantidade. Trinta e seis o quilo. Trinta e seis. Quanto aqui, gente? E quem quiser comprar, pode ligar. E vamos continuando. Com a feira do queijo. É uma feira deliciosa, né, padrão? É uma feira. Calma e o povo não tem mais dinheiro, mas o povo vai. E agora chegou o feriado, né? É um feriado, ponto. É. Aí vai chegando, né? Um pouquinho, né? É. É verdade. E bora comprar queijo. Comprar queijo, barato. Olha aqui, Brasil. É, a Zezé está lá em Goianazes. E a Zezé disse, opa, queijo é uma delícia. Aqui tem um queijo do seu, Zezinho. Bom dia, Zezinho. Bom dia, Campos. Pronto. Hoje eu trouxe um queijinho mais de vinte e dois. Já vendi um pouquinho. Tem um homem aqui, seu Zezinho, de lá do Guarujá. Ele me comprou o queijo aqui. Comprou a dona Jânia aqui. E falou pra poder a gente mandar um alô pra ele. Ele só vai nesses oito dias ou quinze dias. Vai comprar. Comprou manteiga, comprou tudo aí ou aqui. Ele disse, não, eu sou fã de Campos. Quero conhecê-lo pessoalmente. E acho que ele foi embora lá. Não sei pra onde. Aqui São Caetano, uma coisa assim, né? Mas é seu fã de carteirinha mesmo, sabe? É assinante do seu canal. Hoje tem ajeitado, Zezinho? Olha, o ajeitadinho que eu tenho aqui é de vinte e dois. É vinte e dois. Chorinho pequeno. É, o chorinho pequeno. Agora vinte e um, se for caixa, fechada. Se for pouquinho, é vinte e dois. Foi o menor preço que teve aqui na feira, foi vinte reais. Eu vi vendendo aqui. Agora menos. Ele foi comprar queijo lá do Topitoca ali, que o Topitoca hoje não veio. Só que tava tudo em... Não, não, o carro dele veio. Ele não veio, né? Assim, ele falou, né? Então, tava todo o queijo encomendado. Não é bom? Muito bom demais, sabe? Então, quando a feira melhora, melhora as coisas. Eu comprei ontem com o Pira, a rouba de boi tá bom. Um vizinho meu já vendeu a rouba de duzentos e oitenta, né? Eu vim em casa e eu vi o Pura que é a doze, a cento e oitenta. Eu tenho um bocado de pouco pra vender, mas só quero vender o mês que vem. Quero ver, subo mais um pouquinho pra ver se consegue mesmo dar pelo menos a ração, né? Tirar o dinheiro pelo menos do prejuízo. Exatamente, mas do jeito que tá indo, acho que todo mundo tá alegre. Vi também nego alegre lá na feira. A gente já conseguiu onze duzentos. Onze duzentos, graças a Deus, meu Deus. Eu quero que ele... Não, ele vai ultrapassar. Tenho certeza. Porque a gente se unindo, tudo. A união faz a força, né, Campos? É verdade, seu Zezinho. A união faz a força. Aquela coisa, pouco com Deus é muito. Pouco com Deus é muito. Então agora eu vou mandar um abraço pra todo mundo. Porque tão me pedindo, pessoal de São Paulo, viu? Meus irmãos lá em Olímpia. Geraldinho do Forró, que voltou a tocar Forró novamente. Não é? E o pessoal que compra aqui de a gente, Campina Grande. Seu Afonso, de Campina Grande. O pessoal, sim, de lá de Bonito, também. E Caruaru, lá de Pontinha. E várias cidades que eu não tô lembrado aqui, sabe? O pessoal de São Beto e pra outra pessoa também que eu vou mandar também. Lá pra Capoeiras. Pra os meninos de Capoeiras lá da Agreste. Então, um abraço pra eles. Que eles vendem produto de queijo, né? Pra Hugo, Hugo. Lá, que você tá toda sexta-feira lá e eu acompanho demais o seu programa. Obrigado, seu Zezinho. Demais. Todas, sei lá. Logo todas, 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 todas. Agora tem dias que eu só assino o seu canal. Depois de dez horas. Que eu não tenho tempo. Fico correndo pra um canto pra outro. A correria, né? A correria dia a dia, né? É assim mesmo. Mas, se Deus quiser, a gente chega lá. Viu? Um feriado. Um feriado pra você também, viu? E um abraço nas suas crianças lá, viu? Dia das crianças? É. Dia das crianças. Então, hoje, meus netinhos vão não sei pra onde. Aí numa piscina, aí não sei aonde. De madrugada já estavam se aprontando, sabe? Que a minha nora, ela é professora, né? Aí, então, leva dois filhos, eu tenho uma filha, uma neta, que ela tem 15 anos e tem um netinho com 7 anos. Aqui, o resto não, o resto estão lá pra São Paulo e lá pro pessoal de Orlando, nos Estados Unidos lá também, viu? Um abraço pra eles também. E o pessoal de São Paulo lá, minhas irmãs, Zefinha, né? E todos, todos. Hoje eu não posso, já tá o tempo corrido, isso aí eu pego pra fazer uma poesia. Vai e fica pra semana. Tá certo, seu Zezinho. Fica pra semana. Deus abençoe. Deus abençoe você também, Campos. Olha lá, deixa eu mandar um beijo à Mariane e ao Igor. É, hoje é dia das crianças e são meus filhos. Um beijo do papai. A dona Ivonete tá feliz, né? Bom dia, dona Ivonete. Oi. A senhora tá feliz, né? É, tá mais melhor hoje, né? Olha, deu uma esquentada, né? Foi, deu uma esquentadinha, né? Dá uma hora de quebrar um gai. E tá de quanto, dona Ivonete? Eu vendo por vinte e um. Vinte e um reais aqui, gente. A senhora bateu o prego e virou a conta, né? Não tem desconto mais. Não tem não. É vinte e um, né? Olha aqui, pessoal. Se tem uma hora, amanhã é vinte e dois. A dona Ivonete disse que é vinte e um e não tem desconto não, batalha. Tá vendo a bocada, batalha, como é? Ela chega, tá rindo, né? Tá rindo à toa hoje. Ela achou o dinheiro já logo cedo, tá vendo? Hoje é o dia do veneno. Eu cheguei agora. Ah, como é? Vinte e cinco. Eu digo que ele era pra tá por vinte e cinco. Era? É, era. Mas é boazinha. Olha aí, senhora. Vamos pegar o do outro. Dona Ivonete disse que não vende, não. E aqui tem a dona Jeane. Olha quanto queijo, pessoal. A dona Jeane tá pegada na negociação. Deixa o telefone, dona Jeane. É, 81-981-433-1355. O que quiser produto com preço bom tá aqui. Tá aqui. Tamo esperando, viu? Olha lá. É a feira do queijo. É uma delícia. Pessoal que curte, pessoal que comenta, a gente compartilha. Senta o dedo no like, Brasil. Tchau. Obrigado. Tchau.